Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula especial de acessórios aqui do canal Dona Boneca Crochê. E olha só que lindo chapéu que a gente vai tá fazendo na aula de hoje. Olha só, gente, que coisa linda! Temos aqui uma aba muito interessante com esse pontinho que eu chamo de ponto leque em zigue-zague. Olha que bacana, uma aba bem ampla, bem bonita. E olha só, até combinou com esse vestido também. Esse chapéuzinho, gente, é feito com linha fina e eu dei o nome aí de chapéu sweetheart, tá bom? E espero que vocês gostem da aula, é muito fácil. Esse daqui, deixa eu pegar na mão pra vocês verem. Esse chapéuzinho aqui eu fiz com Clea Mill cor carrossel, que tem essa combinação de cores bem bacana. Tem o branco, o rosa, o verde água e o azul clarinho. E olha só, gente, que coisa mais linda que vocês vão aprender. É super fácil de fazer, então, bora começar! E para fazer o chapéu agora, durante a aula, eu vou utilizar a Clea Mill da Círculo. O tex da Clea Mill é 151 e a agulha de crochê é a de 1.25 milímetros. Certinho, vou usar essa cor aqui, linda, maravilhosa, que é o rosa candy 3626, é isso mesmo? Bom, rosa candy, que é essa cor, esse rosinha bem suavezinho que eu adoro. Vamos começar fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Daí, a gente fecha lá na primeira correntinha. Desse jeito aqui. E temos um anel. Dentro desse anel, a gente vai fazer 16 pontos altos. Vamos começar fazendo uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto. E todos os outros, a gente vai fazendo dentro do anel formado pelas correntinhas. Desse jeitinho aqui. Três. Quatro. Cinco. Prontinho, agora a gente vai fechar desse jeito aqui. A nossa primeira carreira. Agora, a gente vai fazer um total de 32 pontos altos, ou seja, vamos dobrar a quantidade. Passando de 16 para 32 pontos altos. Como que a gente vai começar? Vamos começar fazendo nesse pontinho, três correntinhas para o primeiro ponto alto. E esse, a gente vai reservar. Daí, vamos dizer que a gente vai começar agora. Nesse pontinho mesmo, a gente vai fazer um, dois pontos altos a mais, tá? A gente vai começar por aqui. E em cada pontinho de base, a gente vai fazer sempre dois pontos altos. Então, se a gente for contando de dois em dois, fica bem mais fácil. Recomendo que vocês façam assim. Dois, lembrando que a gente está reservando esse primeiro para o final. Dois. Quatro. Seis. Oito. Vinte e oito. No último pontinho, trinta. E daí, a gente vai lá no primeiro pontinho e faz mais um ponto alto. E daí, temos com esse daqui. E esse, trinta e dois. Certinho? Daí, é só a gente fechar a carreira. E daí, podemos continuar. Vamos fazer apenas mais uma carreira de aumentos. Vamos fazer um, dois, três, quatro pontos altos. E depois, vamos fazer um aumento. Um, dois, três, quatro pontos altos. Mais um aumento. E daí, a gente tem dez. Então, nessa carreira, a gente vai fazendo quatro pontos altos, um aumento. Um aumento, quatro pontos altos, um aumento. Um aumento até o final. Até a gente passar de trinta e dois para quarenta pontos altos. Depois, dessas três carreiras de pontos altos, a gente vai fazer agora, deixa eu desmanchar aqui. Mais duas carreirinhas com quarenta pontos altos cada uma. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Começando com as três correntinhas para o primeiro ponto alto. E depois, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, desse jeito que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá bom, gente? Tô pensando aqui em fazer uma roupinha na cor rosa candy, para combinar com o chapéu carrossel. E para combinar com esse chapéu aqui em rosa candy, eu tô pensando em fazer uma roupinha com a linha carrossel. O que vocês acham? Vai ficar bonito? Bom, então, essa parte do chapéu já tá pronta. Agora, falta apenas a gente fazer o quê? Três carreirinhas com quarenta pontos baixos cada uma. Que vai dar aquela firmezinha no chapéu. Então, como que a gente vai fazer aqui a primeira carreira? Uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E depois, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, nessas três carreirinhas. Prontinho, gente. Tô aqui finalizando essas três carreirinhas, tá? De preferência, tentem fazê-las com ponto um pouco mais apertado, para dar a firmezinha que eu tô falando para vocês. Olha só. Vocês podem perceber que tá um pouquinho mais fechadinho essa parte do chapéu. Agora, a gente vai para a melhor parte, que é a aba. Então, vamos começar fazendo nesse pontinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volta lá e faz um, dois e três pontos altos. E temos aí o primeiro ponto leque desse jeitinho. Entre os pontinhos leque, a gente vai pular sempre dois pontinhos de base. Então, pula um, pula dois, no terceiro você entra e vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um, dois e três pontos altos. Pula um, dois pontos altos e no terceiro faz um ponto alto, uma correntinha e um, dois, três pontos altos até o final da carreira. Terminei aqui o último pontinho leque. Deu tudo certinho. Vou fechar aqui. E agora, vamos contar quantos que a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Temos treze pontinhos leques. E agora, a gente vai para a segunda carreira da aba, entrando com um ponto baixíssimo aqui no primeiro lequinho, lá no vão da correntinha. Aqui, a gente vai fazer o contrário. Vamos fazer primeiro os três pontos altos. E depois, a gente vai fazer a correntinha e o pontinho alto. Aqui, a gente vai fazer exatamente o contrário para dar o efeito do zigue-zague. Olha que bacana, gente, que tá ficando. E a gente vai fazendo desse jeitinho até o final da carreira. Segunda carreira finalizada. Vamos fechar lá em cima. Desse jeito. E vou mostrar aqui para vocês. Olha como que tá ficando já. Já tá aparecendo aqui o desenho. Tá ficando bem interessante. E agora, vamos para a terceira carreira. E aqui, a gente vai fazer alguns aumentos. Então, vamos entrar dentro aqui do vão da correntinha com pontos baixíssimos. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E daí, a gente vai fazer... Um, dois, três e quatro pontos altos. Dessa vez, vamos fazer quatro pontinhos altos para ir abrindo o nosso chapéu, a aba do nosso chapéu. Então, entra no vão da correntinha, faz um ponto alto, uma correntinha e mais quatro pontinhos altos até o final da carreira. Fiz o último lequinho. Vou prender bem aqui e vou mostrar para vocês como que tá ficando. Olha só, a aba já tá abrindo por causa dessa carreirinha com os aumentos. E olha só que lindo tá ficando. Exatamente esse desenho que vai fazendo do zigue-zague. Olha que bacana. Muito interessante. E agora, a gente vai para a quarta e última carreira. Acho que é o primeiro chapéu que eu faço aqui no canal com quatro carreiras na aba. E esse daqui, nessa carreira, a gente vai fazer um pouco mais de aumentos, tá? Então, vamos entrar dentro do vão da correntinha do primeiro leque. Vamos fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Perdão, gente, são quatro pontos altos. Infelizmente, eu não ratifiquei ali as minhas anotações. Então, quatro pontos altos. Agora sim, duas correntinhas, prestem bem atenção. Mais um ponto alto. E uma correntinha. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui de aumento? No meio do leque, uma correntinha. E entre os leques, uma correntinha. Vamos repetir. Vamos passar para o próximo. Um, dois, três, quatro pontos altos. Um, dois, duas correntinhas, um ponto alto e uma correntinha entre os pontinhos leques. E agora sim, vai ficar legal. Concluí aqui. E agora é só cortar um fiozinho. E pronto. Vamos arrematar aqui por dentro do crochê. Vocês podem deixar também um fio um pouco maior para passar uma agulha. Que aí pode ficar melhor também o arremate. Mas, eu geralmente faço isso com agulha de crochê mesmo. E olha só como que ficou linda a aba do nosso chapéu. Depois a gente vai arrumando assim, desse jeito. Olha que bacana, gente. Ficou muito bonito. Fácil de fazer, bem rápido. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. E agora vamos ver como que fica o nosso chapéuzinho na Barbie. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, gente. Que gracinha que ficou. Com essa aba bem grandona. Olha só que coisa linda. Quatro carreiras de aba. Vocês podem parar na terceira se vocês quiserem. E vocês podem também estar fazendo um acabamento com o pontinho baixo. Tá? Olha só que legal. Tá bom? Um pontinho baixo para cada pontinho de base. Vocês podem estar fazendo. Né? Mas eu prefiro fazer assim. Inclusive, o outro modelinho que nós temos assim de chapéu de abas com ponto leque, que nós temos um outro aqui no canal, eu também estou fazendo sem o acabamento com pontinhos baixos. E como eu consigo fazer um bom arremate, então, fica legal. Então, gente. O que vocês acharam desse chapéuzinho lindo? E agora, gente, para fechar a nossa aula, tem alguns recadinhos para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist acessórios. Lá vocês vão encontrar todos os acessórios aqui do canal. Inclusive, esse chapéu já está nessa playlist. Tem acessórios com linha fina, com linha grossa. E vocês podem escolher aquele que vocês quiserem fazer depois de fazer esse chapéuzinho lindo, é claro. E depois a gente vai ter a aula de uma linda bolsinha. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do chapéu Sweet Heart. E agora eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por assistirem a mais essa aula especial. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal.